Agora vamos falar de um problema que chegou no Brasil inteiro praticamente, que foi em relação, são as consequências em relação ao clima da semana passada. Nós tivemos um frio intenso, congeada, e muitas regiões, lavouras diversas foram afetadas. E já está aí, sudoeste goiano, também teve área bem afetada, e foi de lavoura, o milho que está ali há 40 dias para finalizar o ciclo, ele foi afetado e deve ter uma perda aí de cerca de 50%. Estamos aqui numa área de milho, que está com 105 dias plantado esse milho, era para estar tudo verde ainda, mas deu essa geada há dois dias atrás, dia 30 e dia 1º, e secou o milho tudo. Vamos ver aqui, olha, olha a folha, tudo feita, tudo feita, olha, desmonta tudo na mão, não tem uma folha verde, foi dois dias de geada muito forte, e aqui vocês vão ver como é que está a espiga, a espiga até boa, parece que está bem granado, mas vocês vão ver como está um grão leitoso ainda, aqui, olha, está para ver, o grão está em massa, puro leite ainda, então isso aqui é uma espiga que não vai formar grão mais, daqui para frente só vai secar isso aqui, está muito leitoso, olha, você desmancha na mão ainda, olha. E aí E aí